Pelos Campos do Brasil Que saudade serima das manhãs em que eu ia Para as festas da badia, tomateiro e dobreijão Seu cantar se espalhava pelas serras perfumadas Em alegres clarinadas na alvorada da ilusão O fim de baile e o regresso no orvalho das campinas As estrelas matutinas se apagando muito além E o céu se alaranjando para as bandas do nascente Colorindo docemente os cabelos do meu bem Junto a flor da minha vida O meu mundo era poema E o cantar da firima Era fundo musical Mas depois que abandonei Minha doce criatura Nunca mais tive aventura De encontrar amor igual Percorri longos caminhos Quase ao fim estou chegando Os cabelos branqueando Tive acertos e enganos Quem amou como eu amei Tenho coração sensível O desejo impossível De voltar aos quinze anos Quando escuto o sirema O seu canto soluçado Vou revendo o meu passado Pela imaginação Vivo nesta ilusória Fantasia colorida Mas talvez a própria vida Seja uma ilusão O que辦法 Seja uma ilusão Tchau Amém.